Gente, tô mais perdida que bicha no darkroom da boate com labirintite, sabia? Eu tô toda gongada, acabei de descobrir uma pequena imperfeiçãozinha no meu corpo. Ah, sério? Ferdinando, você também descobriu que tem um terceiro mamilo, foi isso? Que horror, Regineu, que horror, como assim? Eu não, porque você tem, eu não. Não, eu falei porque veio também, não. Vem cá, você já percebeu a imperfeição que tem em volta do teu nariz? O que tem em volta do meu narizinho, Jéssica? É, você é inteirona. Babaca! Perdi, conta, conta logo, o que é que tá acontecendo? Nem se me jogarem na banheira do Gugu com oito rachas querendo pegar no meu corpo, eu vou contar pra vocês, nunca saberão. Olá! Olá, Maricón, Maridón! Onde estávamos? Eu estava te procurando. Eu não creio que ainda está chateadito por causa do pelo branco que apareceu na tua cabeça. Cala a boca! Cala essa boca, cara! Eu querendo manter segredo, o que você conta? Ai, gente, essa fala valeu pra mim o episódio inteiro, já. Perdoe, perdoe, meu amor, eu pensei que tu estava explanando para todo. Ai, conta, conta pra gente, onde é que é esse pelo branco, por favor? Onde é? Não tem problema nenhum. Mostra, 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 mostra. Não, para com isso, é só uma mechinha aqui pequenininha, tipo uma balaiagem, mas nada assim que não dê pra perceber nesse meu cabelo assim de Giovanna Antonelli, gente, para. Não, mas também tem um outro tufo que nasceu aqui, vem aqui, você não... Cala a boca, Alejandro, eu vou acabar com a sua vida, viado. Ah, não, Fernão, para, você está encanado com isso? Pelo amor. Como não? Óbvio que eu estou encanado, gente. Daqui a pouco está todo mundo dizendo que eu sou a sugadéria do Alejandro, né? Não, relaxa, meu amor, relaxa, maricão, maridão, eu te quero, eu te amo, eu vou te amar para sempre, mesmo quando estiver com todos os pentejos blancos. Você jura, né? Parou. Você quer uma grisalha, então, por que você não casou com a Cid Moreira? A mim me encanta, a mim me encanta a Cid Moreira, sim, mas me encanta mais a vocês. Mas, ó, Ferdinando, segue o exemplo do teu maridão, está aí, ó, cheio de cabelo branco e está de boa, está tudo bem. Carajo, carajo, não tem cabelo branco, tira, tira, maridão, tira, tira esse cabelo branco, eu não quero que trajete, que mierda. Pimenta no furingo dos outros é refresco, né? Jéssica, na minha cabeça cabelo branco é hermoso, na sua tragédia. Gente, olha só, hoje é dia de sorte de vocês, porque eu estou trabalhando com uma empresa de cosméticos que tem uma tintura que ela atinge os cabelos em seis segundos, os cabelos brancos. seis segundos é de cintura ou só de frutas? Não, ó, em segundo, Jéssica, é pintar o cabelo e ativa o chakra do cucuruto. A linha. Ah, Jéssiquita, isso está com um cheiro muito bueno, né? Cheirida de golpe. Amor, olha só, não é golpe, é uma marca famosa, é uma babadeira, tá? Indiana, internacional, chamada Nana Chara Baba Ganesh Crazy in Love. Ah, é golpe com certeza, isso é golpe, até quebrei, tá? Porque se fosse verdade, Beyoncé seria a sócia, meu amor. Mas ela é, Beyoncé, ela é a sócia majoritária da empresa. Adoro, eu vou querer todos os produtos, quero a linha inteira na minha mesa agora. Não, não concordo, não concordo, a mim não me encantam os produtos químicos, tá bem? Não sou de favor, eu sou de favor da beleza natural. Então fica com a sua beleza natural, linda, que eu vou parcelar a minha em dez vezes sem juros no cartão. Ué, fofão, e o seu cartão não foi bloqueado pelo banco? Meu cartão foi bloqueado. Abafo, eu não vou poder comprar nada, gente, mas ó, desiste, entendeu? Eu vou ser a grisalha sumida aqui do programa mesmo, porque não tem nenhuma mão na grisalha. Eu vou ser a Cruella da Zona Norte. É, eu vou fazer a linha Crepúsculo do Engenhão, foi. Mas ó, vou te falar, seu cabelo branco vai ficar incrível, você vai ser a nova Vera Roux. Adoro Mãe Lucinda, gente, sofão. Então, vamos fazer um pacto, Alejandro? Eu não vou pintar meus cabelos, nem você pinta também, ficamos iguais. Está bem, está bem, estamos de acordo. Nós vamos ser senhoras, está bem? Mujeres maduras na idade da loba. Sim, até porque a gente é igual vinho, né, Alejandro? Quanto mais o tempo vai passando, melhor a gente fica, né? Agora devolvam o beijo do meu marido e fiquem na escuridão.